Oh, é alguém que explode nesse barril pra ver se tá bugado Isso é meu, viu? Pode Moreeeeu Mentira Mata no barril, deixa eu te matar agora, Bruno Vai ali no barril Deixa eu, deixa eu, vamo todos Vamo todos Fica em cima do barril, pula no barril Vamo todos, vamo todos Uh, vai vai NÃO MORREUUU NINGUEN MORREU Alright, let's move out Eu levei dois, né, velho? Só uma zoeira Música 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 Ah, tem um aqui no tanque Ajuda Filha da puta, tem gente na B já, velho Filha da mãe ali Aqui, velho, o cara não tão, não tão vendo, velho Ele tá lá, ó Nossa, fui falar que vocês não tão vendo, ele matou, velho Vai pela base de alguém, mano, base azul Puta que é o barril Apertou o número 1, liga Ligou E a... Puta que é o barril Nossa, como assim Que espariu Como se lutou a cabeça, velho Má, puta que espariu, quem ficou me tirar o barril, velho Eeeeeeuh O Razi, tu viu meu tiro? Sim, não sei como eu te mostro o Hs, velho O cara, o Bruno já matou dois, mano Aê Bruno O Quazanel tá em primeiro Jarmo e Bruno, Jarmo, ninguém vai perceber Jarmo, Jarmo, Bruno, Jarmo Aperta ae! Ae, ganhemos, velho! Bomb defused! Mission success! 4 mil, velho! Ae! Bruno! 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 Essa daí foi demais, mano! Vem A, vem A, alguém, mano! Vem 2A, vem 2A, vem 2A! Nossa, ninguém vai virar! Vamos chegar no ar, galera! Não avança, Bruno, burro! Morri A, galera! Alguém tá no meio! Fica telando aqui, Bruno B! Ô Bruno B, bota na minha câmera e aperta espaço! E daí diz onde alguém entrar! Sabe fazer isso? Olha, Bruno, bota... Tá, daí diz se entrar na direita ou na esquerda! Fica! Bota na zona! Ca... Fica! Alguém ajuda, vão entrar aqui, entraram, morri! Porra, tinha um aqui todo ferrado. 16 de vida, o cara me atirou ali, tava 70 metros e não me acertou, velho. Tinha pra dar esse negócio, ele tava me acertando ainda. Verdade. Deixa eu ir. Uhul! Ele, eu moro primeiro, eu moro primeiro. Eu moro primeiro, eu moro primeiro. Eu não quero fazer. Eu moro? Cadê ele aqui, velho? Ah, vai cagar, aí vem um cara cagando. Vai, vai, vai todo mundo por aqui. Meu, eu dei dois HS misto ali. O cara tá fosta, velho. Aí, aí, tá atrás da porta, tá atrás da porta. Um GHP, mata. É um... Imortal. Nossa. Um GHP, mata. O outro também, uma bala? Uma bala? Sim, sim, por aí. Nada. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Aqui, ó. Um cover não muito bom, hein. Boa. Eu quem explodiu esse bagulho e não tá nele, velho. Eu. Um, quase bomb defused. O Peck tá reino morto. Mission success. De novo na B, velho. Não, eu e o Bruno Bazanella na A, eles não tem que entrar no A. Vem junto, Bruno. Vamos mostrar pra eles como é que faz a marcação do A, velho. É, eu e o Jack na B, só tem mais que eu. O Phantom no meio ali não tem quem. Nossa, a barril implodível, inexplodível. A barril implodível. A barril implodível. Vai, vai. E aí tem aqui velho, tem aqui velho. Oh, alguém sabe olhar pelo meio dessas caixas do ar que eu não escondo em um vídeo velho? Eu, eu sei olhar, mas eu não vou aí. Tem um lá, no cantinho. Eu vou atirar uma granada ali. Não tem ninguém ali meu, eu ia pegar ele se fosse. Eu vou avançar, vou avançar. Cuida! Ah, tem um jogo de G. Ele tá muito ralfado, nossa, ele tava muito ralfado. Vai, 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 vai. Nossa, valeu. Avança, avança. Aonde? É, não, é, não, é. É, é, não, é, não. Ah, eu só takei pro Jack ali. Ele tem HP C4. É um biozinho. Ele me matou antes velho. Ele tá no outro bomb. Tomei ar. É o outro bomb, é no outro bomb. Tu viu ele Jack? Não, só atirei aqui pra assustar. Ah, então assustou mais eu do que ele, né, cara? Ah, já deu. Não tem mais, não tem ninguém aí. C4. Tá fazendo fake. Ele tá fazendo QQ. Ele tá ali com o Raze. Agacha aí, Raze. Agacha aí que eu telo. Isso aí. Ele tá aí. Ele tá aí, Jack. Ainda é a tua porta. Que isso, Jack? Jack aceitando tudo quanto é tiro, mano. Cala a boca, mano. O Raze matou. E daí? Vai te fuder. Tô falando. Não tô falando. Então morre, diabo. Merda, mano. Morre pior. Quem tá em primeiro, quem tá em primeiro. Vai chorar. Não. Muito zica no tolto. Zica louca nos bagulho aqui. Ou deixa eu ficar em cima aí pra explodir agora. Explode. Não, vai te fuder. Não quero falar com você. Eu mesmo vou explodir então. Um momento, Jack. Oi. E é bom. Ah, ele dá deslipa ali, velho. Ai, merda. Eita, eita. É a minha. Nossa. Vai tirar a granada lá e eu mato ele, velho. Morreu, morreu. E tem dois aqui, mano. Tequei. Porra, cadê? Tá. Tá, velho. Tá tanque. Tequei. Tequei. Primeira vez que ela deca. Aquela deca. Tava tanque A. Wow. Afto em meio. Afto. Ali, ali ali ali. Tem dois配irinhos de joguinho aqui. Pronto. Mais ou menos isso. Puta! Tava no final, velho! Se tivesse o bagulho do kit, mano. Que nem o cara de ontem, tava cuidando ali assim, o cara era de faca, a sala. Aí o cara foi lá... Foi muito legal. Tipo, deu um marulhinho de 3 segundos e desarmou. Vamo, galera, se mexe a panto, pra gente ficar aí em cima do todo. Vamo lá, Vougan, vamo lá fazer a jogada do A de novo. Negativo. Eita, bugaram bomba aqui. Eu tenho que bugar um erado. Vocês sabem bugar bomba aí, mano? Eu sei bugar bomba no B pra cair lá naquela escada onde eles ficam. Eu bugo se eu ficar em cima do todo, velho. Pra mim, não. Fica aí, só no pico, tá bugando. Tá aí, mano. Tá ali, eu nem vou dar a cara pra morrer, velho. Eu fiquei bombeirado. Tá bugando o cano de vidro do Cristiano Ronaldo. Nada, aqui, nada. Te ajuda. Tem dois. Boa. Boa, Phantom. Aqui, tá aqui, entrou. Morre, bicha. Nossa, o Prozinho pegou costa e morreu, velho. Tem aí? Não, acho que não. Vai avançar. Tá, caindo de vida apertada na base. Tem um base. Tá. O Phantom 1 de HP. Fica aí, Phantom. Fica aí, mano. Ai, cara, pra bem no urinho, velho. Ah, se fodeu. Só tem ele, Jax. Sente de HP, Jack. Ali. Não, não brinca. Não brinca. Brinca, brinca. Nooooooo. 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 De P90 ali? Onde é que ele tava, velho? Nem dava pra ver. Caguá, caguada, mano. Mano, foi cagar. Caguá da aguada, mano. Vem só isso pra ver aqui. De areia, né, cara? Deixa eu brincar aqui, velho. Deixa eu brincar aqui, velho. Ah, entendeu? Ah, haha, haha, haha. Ah, tá aqui, tá aqui. Ajuda, ajuda. Ajuda. Corre. Meio deus, era pra ter sido piercing. 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 Nossa. Nossa, quanta cagada, velho. Tem, ah, eu acho, velho. Ah, foi mal, fã. Não. Eu demorei um pouquinho pra matar, velho. Daí ele te matou ainda. Ah, vai pra cá, mano. Não. É. Nossa, você viu a frente bomb. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Desfuso, velho. Ah, ô, Luan. Cadê esse cover? Da onde? Cover lindo. Que cover lindo, mano. Eu nem senti o que o cara tava, mano. Nossa. Eu nem senti o que o cara tava 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 Obrigado.